Existem algumas meninas que têm muita dificuldade a fazer a pintura em verniz de gel, desde o produto que escorre para as cutículas até a linha de cutícula que não fica uniforme, depois começa a causar levantamentos e por esse motivo eu decidi trazer este tema hoje porque eu acho que é uma coisa que vai ajudar muitas meninas. Portanto, se eu conheço alguém que tu sintas que já te partilhaste uma formação, o colega ainda pode ter algum tipo de dificuldade em pintura, partilha com ela e diz, olha, vi este tema e acho que te pode ajudar a melhorar um bocadinho. Certamente se a colega for humilde e tiver noção também da dificuldade dela, ela vai agradecer a ajuda por caminharamente recebido estas dicas um bocadinho antes. Então, algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, o empurro a cutículas. Isto é muito importante para a fase da pintura porque nós precisamos conseguir tirar estas cutículasitas, estas unidas, sim, já está toda pintada, do nosso caminho antes de começar a pintar. Portanto, a nossa fase de preparação para a pintura começa na aplicação do gel. Ou seja, se o nosso gel, em primeiro lugar, for aplicado de forma incorreta, a nossa pintura vai ficar um pouco desnivelada, por exemplo, junto à cutícula, vai ficar com marcas, vai ficar com falhas, digamos assim. Portanto, como vocês podem ver, por exemplo, esta unha aqui foi pintada ontem e já tem de equipar à volta porque eu vou limpar a mesa. Mas ela não tem uma falha na pintura. E o mesmo acontece com esta que já tem algum crescimento. Portanto, ela está com o formato da unha na altura, portanto, com o formato da unha de cutícula. Ou até esta, ok? Portanto, eu hoje vou utilizar uma cor vermelha para que se veja melhor em câmera e vou-vos passar algumas das minhas dicas em relação à pintura. Eu não pretendo catalisar porque eu não quero ficar com uma unha vermelha. No entanto, a ideia é precisamente poder passar-vos estas dicas e ter esperança que este cor de rosa saia daqui. Não vai acontecer, ok? Então, a primeira coisa que eu faço é uma boa aplicação junto à cutícula. Ou seja, quando eu aplico o meu gel, eu aplico no ponto de tensão e tendo a espalhá-lo bem para evitar ficar um degrau junto à minha linha de cutícula. Outra coisa que eu gosto de recomendar, principalmente para as meninas que têm dificuldades nesta parte, na pintura, são as ponteiras de cutículas. Meninas, estas são as três ponteiras que eu utilizo para fazer a cutícula. Esta aqui serve para levantar as cutículas e começar a remover as mais difíceis. Esta aqui é aquela que eu utilizo para fazer a remoção principal. E esta, à redonda, é para fazer o nivelamento, portanto, uma esfoliação. Qual é que é o truque? É que mesmo depois da limagem, vocês podem passar estas duas ponteiras e irá ajudar-vos a nivelar a zona da cutícula. Portanto, alguns chefes que vocês tenham aqui nesta zona, estas ponteiras ajudam a remover. Vou guardar aqui as minhas ponteiras. Outro truque, obviamente, é a seguir a utilização das ponteiras e, basicamente, antes da primeira camada de cor, vou utilizar então o empurro de cutículas, um decido em álcool ou cleaner. E vocês vão ver, eu não limpejo isto de um propósito para vocês verem a diferença. Atualmente temos pó e, agora, com o empurro de cutículas, um decido, nós conseguimos não só remover aquele pó, que é difícil de conseguir alcançar com o cleaner, como também limpar a zona de cutícula, portanto, empurrar o excedente de cutícula para trás para podermos pintar. Tchim, pá. A unha cresceu. À vontade. Outra coisa é que, obviamente, nós não podemos aplicar cremes ou óleos e, por esse motivo, o álcool ajuda muito com isso, o álcool ou o cleaner, portanto, permite que nós consigamos empurrar a cutícula da cliente sem adicionar óleosidade à unha natural e unha artificial. Portanto, após empurrar a cutícula, eu vou escolher a cor, portanto, neste caso, vou usar o quebra e vou limpar o pincel de um lado. Portanto, o lado vai ficar praticamente sem tinta. O lado que eu não limpei o excesso é aquele com que eu vou pintar. Vou começar por fazer uma marca no meio da unha, portanto, este é o centro da minha unha, ok? Portanto, limpei, deixei só as extremidades. As laterais, eu vou puxar o dedo da cliente para o lado, pintar a unha reta, ok? Fazer o mesmo deste lado. E começar a subir. E o que é que acontece? É que quando nós começamos a chegar próximo da cutícula, começa-se a tornar cada vez mais difícil de não tocar na mesma. E se nós tocarmos, meu Deus, está totalmente tornado. Se nós não tocarmos e ficarmos assim, fica um crescimento enorme. Parece que a unha já tem duas semanas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de verniz numa base. Vou usar um pincel de traços finos para fazer a aplicação junto à cutícula. Você consegue ver a diferença do sítio que eu fiz com o pincel e do sítio que eu não fiz? Ok? Portanto, isto é o que acontece quando vocês pintam só com o pincel do frasco e têm medo de ir à cutícula. Isto é o que acontece se vocês sinalizarem com o pincel de traços finos. Portanto, faz toda a diferença e a gente vai ficar muito satisfeita. Agora, eu quero-vos mostrar também o que é que nós podemos fazer. Por acaso, pintarmos o dedo é corilhante. Muitas meninas utilizam os pads e tentam limpar os pads e normalmente isso não corre muito bem. O que eu recomendo é que tenham um pincel limpo, mesmo um pincel de gel, isto é um pincel para aplicar o gel em construção. E vou molhar este pincel em colina no álcool, tirar um bocadinho o excesso e com o pincel... Tcharam! Esta é a oferta. Portanto, aí obviamente, se vocês sentirem a necessidade de voltar ao dedo da cliente, limpem o pincel antes para não andar a esborratar tinta, não é? Porque senão aí o cliente não vai ficar propriamente muito feliz. Só tenta limpar aqui. Já estás a tirar o uniforme de magno. Já, e agora o vermelho mancha, então. Para conseguir mostrar isto... Meninas, mereço uns 3 likes de cada uma de vocês. Porque agora eu vou estar de férias com a cutícula vermelha. O vermelho agarra a tudo. Ok. Então não pode usar o pincel também? Para limpar. Sim. Então e se, por acaso, for uma tinta muito aguada? Porque às vezes existem coisas de verniz de gel... Mais aguadas. Mais aguadas. O que é que eu recomendo que vocês façam? É uma camada de verniz, como nós fizemos, ok? Que vai até ao ponto em que vocês se sentem seguras de chegar. Catalizar. E de seguida vamos com o pincel fazer só a zona de cutícula. Ou seja, aquela parte que está catalisada nós já não vamos pintar. Nós vamos só fazer o restante. Portanto, o contorno vai com o pincel. Catalizamos só o contorno. A terceira camada já vai ser normal. Ou seja, o que vai acontecer é que nós conseguimos cobrir toda a extensão da unha e conseguimos, no final, que não se notasse as diferenças entre as camadas de cor. Portanto, esse é outro truque para as meninas que possam ter alguma dificuldade no que toca à pintura resolver essa situação. Tenham atenção, no entanto, por muitos truques de pintura que eu vos possa passar, meninas, se a vossa limagem não estiver em dia, não há truques de pintura que safem. Se existir um alto no gel, vai se notar na pintura. Portanto, limem bem a zona de cutícula. Portanto, recomendo que tenham uma boa lima, por exemplo, bumerangue ou até banana. Qualquer uma destas duas é muito boa para fazer a limagem da zona de cutícula porque é necessário que a limagem esteja em dia para funcionar. Limpem bem o pózinho da unha, empurrem cutícula com empurrem cutículas, um medicina em álcool ao clínico ajuda bastante mesmo. E, obviamente, ter uma cutícula bem tratada e saudável porque algumas meninas ainda não fazem manicure elétrica, mas ajuda bastante, tenho a certeza que sim. Eu acho que as minhas dicas por hoje são estas. Não sei se tens alguma sugestão como possas ter esquecido. Eu acho que tens de tudo. Estou-te a olhar. Eu estou a olhar para os produtos, a ver se me lembrar de alguma coisa, mas não. Acho que as dicas são estas, meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra sugestão, por exemplo, uma coisa, vocês tenham visto e que vos tenham ajudado imenso. Se vocês no passado tinham dificuldades em fazer pintura e hoje em dia conseguiram ultrapassá-las, deixem-nos nos comentários para que os colegas também possam ouvir essas dicas. E eu também, não é? Porque todas as dicas são bem-vindas para quando estamos a tentar ajudar colegas a ultrapassar as dificuldades delas na área. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo especial. Não se esqueçam, compartilhem, deixem-me um like e um comentarizinho aqui em baixo pelo menos para desejar uma boa noite. E sigam-nos tanto no Instagram, Facebook e Youtube. Não custa nada. É borla. E vão ver muitos vídeos com muito conteúdo. Eu acho que é isso. Um beijinho a todas. E não se esqueçam que, quarta-feira, estamos de volta com as lives da Portuguese. Sim. Tchau, tchau, meninas. Beijinhos. Tchau, tchau.